Aqui, se eu tampasse isso aqui, não lhe enxergava, não. Eu enxergava um vulto lá. A vista vai criando aquela película, que é a tal de catarata. Não via nada. Eu estou com uma filha que ela está com um problema de saúde. Aí os médicos proibiram ela de dirigir. E eu precisava renovar a habilitação. Eu não conseguia, eu já não tinha uma visão. Eu fui encaminhado para esse instituto lá na climação. Foi feito análise, tudo. Aí, olha, a outra semana já foi para a cirurgia. Quer dizer, que foi uma coisa rápida. Então, não teve nada de ficar meses e meses rolando, aguardando como é na rede pública. Lá, não. E aí que eu fiz a cirurgia. Aí eu falei, não, agora eu vou renovar. E de 2021, eu estou tranquilo. Dirige para qualquer lugar. Eu nunca encontrei um lugar, mesmo em convênio. Mas ali é diferente. Pessoal educado. Muito bom. O atendimento. Estou enxergando bem. Consegui renovar minha habilitação. Tudo bem. Mas é assim. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma